O Sr. Presidente da Assembleia Geral de compromissos já assumidos não pode estar presente e pediu-me a mim, aliás como nome a dois, para, enfim, me dirigir, e dirigir sobretudo a vós algumas palavras que ele desceu. Portanto, o que eu vou ler é, digamos assim, são notas que o Sr. General me enviou e nas quais eu me revejo, compus ligeiramente, aliás isto não se devia dizer, não é? O Sr. General não compõe nada que venha do Sr. General, mas de qualquer forma, eu, o Daniel Cantocchi, e as notas que vou ler são fundamentalmente as palavras do Sr. General, também, mas nas quais eu me revejo também plenamente. E portanto, eu passava a ler, excelentíssimos convidados, caros camaradas, A disponibilidade por vós encontrada para connosco aqui estarem, neste momento tão importante da nossa vida associativa, representa para nós um sinal inequívoco de amizade, camaradagem e de reforço do nosso relacionamento que marcadamente nos sensibiliza e que reconhecidamente destaca. É, pois, com grande satisfação, que passe a dirigir algumas palavras a todos quantos hoje estão presentes nesta cerimónia cumulativa do 25º aniversário da UFA. Como amplamente é reconhecido, a instituição militar e as Forças Armadas assumem-se como uma expressão do poder nacional que contribui para a segurança do país e que tornam visível o espírito e a determinação para a defesa do interesse nacional, devendo como tal ser credíveis em termos dos seus meios humanos e das suas capacidades, numa dimensão que seja compatível com as necessidades e a dimensão estratégica da nação. Neste sentido, vários documentos no domínio político e estratégico da defesa nacional têm servido como balizadores na condução de significativas alterações estruturais e conjunturais, no âmbito das Forças Armadas, eufemisticamente denominadas como reformas, concretizadas, contudo, na maioria das vezes, numa ótica vulgarmente economicista em que o lésbico utilizado passou a ter novos significados, sendo reforma sinónimo de contração e modernização indicativo de redução de capacidades. Na realidade, as Forças Armadas têm vindo a ser sujeitas a um conjunto de marcadas mudanças, no seu crescido organizacional e humano, que, no entanto, pouco ou nada têm contribuído quer para um desenvolvimento equilibrado e sustentável de sua capacidade operacional, atentas às missões estabelecidas, quer para a estabilidade do seu funcionamento. É neste sentido que deverão ser interpretadas as decisões tomadas no passado recente ao abrirem um novo ciclo de reforma que não teve precedente conceptual e metodológico em etapas anteriores, dada a diversidade dos setores abrangidos e a presumível mútua interação e que culminaram com a denominada reforma de 2020, lançada pelo XIX Governo Constitucional sob a égide da Troika. Nunca, como nos últimos anos, se tinha ido tão longe na desconstrução do edifício das capacidades e da organização das Forças Armadas, bem como no equívoco reconhecimento das especificidades da instituição militar. Como resultado, assistiu-se a um explícito esvaziamento das legítimas expectativas dos homens e mulheres que nas Forças Armadas servem o país, num profundo desrespeito e numa persistente desvalorização da lei da condição militar enquanto quadro legal de referência induzindo uma acentuada e preocupante descaracterização da própria profissão militar. Na verdade, tem-se testemunhado o sistemático incumprimento por parte de sucessivos governos da Lei 11 de 89 nas quais estão plasmadas as bases gerais do Estatuto da Condição Militar e onde estão explicitados de forma clara os seus fundamentos a par dos deveres e dos direitos reconhecidos aos militares bem como das restrições de direitos de cidadania que lhe são os impostos e que o Estado deveria cumprir, seja nos domínios social, da saúde, da justa retribuição salarial e do apoio à família militar. Nunca será demais sublinhar que é a condição militar que permite o emprego dos militares na guerra e também na paz em situações de limite com permanente disponibilidade para o serviço por tempo indeterminado e mesmo, se necessário, com o risco da própria vida. Sendo a condição militar um fator tão determinante para aquela disponibilidade, e para a condição moral do combatente, as opções políticas, no entanto, vêm sendo prosseguidas no âmbito das carreiras, da saúde, da proteção social complementar e das remunerações, entre outras, têm vindo a induzir a sua flagrante desvalorização, contribuindo para a progressiva funcionalização das forças armadas e pondo mesmo em causa o seu imperativo pendor institucional. É esta a realidade que a Alofa, no âmbito da sua intervenção, ao longo dos seus 25 anos de existência, que agora, como mora, vem procurando denunciar e chamar a atenção dos decisores políticos e dos chefes militares, alertando para o desrespeito continuado dos princípios estruturantes da condição militar fixados na lei, sempre na defesa intransigente e inequívoca dos direitos dos seus associados. Tem sido uma constante luta ao longo de todo o tempo, nem sempre bem conseguida os objetivos a perseguir e nem sempre bem entendida, nomeadamente por parte das entidades que deveriam saber interpretar a intervenção da Alofa como uma oportunidade para a construção de uma parceria oportuna e esclarecida, tendo em vista um complemento de posições e a garantia de sinergias de atuação na procura das respostas mais adequadas às inconformidades verificadas. Contudo, independentemente das vicissitudes e das dificuldades com que se possa debater, o ânimo da Alofa não desfalecerá nunca, estou certo, nem tão pouca força da razão que existe. Alguma vez sairá enfraquecida continuando a lutar pelo conhecimento efetivo da dignidade do papel que os militares desempenham na sociedade com exigência que decorre do cumprimento do estatuto da condição militar e do estatuto dos militares das Forças Armadas. Assim, nesta data em que faz 25 anos de atividade, este é o designio que a Alofa estou certo continuará a perseguir e que se compromete solenemente a cumprir, tendo sempre como objetivo último a valorização pessoal e profissional dos oficiais das Forças Armadas associados ou não a par do reforço do prestígio e do respeito da instituição militar perante os portugueses. Lisboa, 18 de novembro de 2017, Joutinho Formeiro Monteiro de Nantim Grau. E disse-se. Obrigado.